Boa tarde galera admiradores do canal, estamos nós aqui mais uma vez, belíssimo veículo Ford Ka, acabamos de instalar essa central multimídia, que ela está no YouTube, está na divisão de tela, espelhamento Vou mostrar para vocês aqui, aqui eu posso fazer assim, com a tela grande eu posso expandir o vídeo do YouTube Aqui a claridade do ambiente não está ajudando, estou tendo que ajustar o auto-foco toda hora praticamente Mas vamos lá, aqui nós temos também, vou mostrar como é que faz isso né, porque vai que a pessoa falou, você já mostrou, feito Como faz, segura, clica nos dois quadradinhos, segura na tela, aparecer as tajas brancas dos lados, é só clicar e arrastar o que é de aplicativo para o lado que você quer Olha lá, é só dar um play Aí voltamos aqui na casinha, menu principal, rádio Posso deixar o rádio também, ou eu posso aumentar o rádio aqui ó, na tela do rádio Aqui tem a tela principal com todos os aplicativos Vou baixar um pouco o volume aqui ó, ele fechou a porta, ficou um pouco escuro o cliente Deixa eu ver se eu consigo ajustar o auto-foco aqui ó Então é isso galera, isso é um produto, esse equipamento está, ele sai, ele permite fazer a instalação da central, desculpa Da TV digital né, esse nós fizemos a instalação com TV digital Aqui nós estamos no SBT, para trocar de canais, é só as setinhas para subir e para descer Ou no livrinho aqui ó, eu dou um play aqui ó, aí ele vai trocar de canal Então, isso é bem interessante, porque aqui eu acabei clicando na lupinha, ele vai escanear novamente Enquanto ele faz isso, a gente explica um pouco das outras funções Aqui nós temos também câmara de ré que foi instalado nesse veículo Aqui nós estamos na empresa, dentro da empresa do rapaz aqui, o dono do carro Desengatou e ele volta para a tela normal Ela é multitarefa, então eu posso estar fazendo uma coisa e ela está fazendo a outra ali No caso ele está escaneando a TV Aqui ó, olha a tela de vidro né, processador quad-core, 2GB de memória RAM, 16GB de memória flash Touch de vidro né, que esse é sensacional, acabamento fica perfeito com essa moldura Black Piano do Ford Car Vamos ver se ele já acabou de escanear os canais Está no finalzinho ali ó, ele já salvou 23 canais 24, ele vai até 69 Acabou, aí ele volta no primeiro canal aí ó TV Brasil Aí eu posso clicar aqui ó E trocar de canais É isso aí ó Pronto, aí eu só dou um toque na tela Sai as tarjas de informações de troca de canais na parte de baixo da tela É isso aí galera A gente vai finalizar por aqui Dúvida para mais informações é só entrar em contato Siga a gente nas nossas redes sociais Um forte abraço a todos aí Fiquem com Deus e até a próxima Vale lembrar que a Advance Shop está no mercado de centrais multimídia há 13 anos né Nós não começamos ontem Já temos bastante tempo aí Contamos com o serviço de instalação Nosso instalador tem 23 anos né Não é qualquer um que vai desmontar o painel do seu carro Fazemos isso com muita excelência E qualidade no nosso serviço Forte abraço a todos aí Fiquem com uma boa tarde